Libera-se da escuridão! Fala galera, bem-vindos a Floripa, eu sou o Edu Correia e nós estamos na Ironberg Florianópolis, o maior CT do Sul do Brasil e hoje estamos aqui com Alan Bonadiman. E aí galera, beleza? E há duas semanas, não, quase, menos de duas semanas, né? Doze dias, né? Doze dias do Arnold Classic, da estreia do Alan no Arnold Classic. Vamos ter aí algumas estreias, o time da Max, o Boff vai estar estreando no Profissional também, o Alan vai estar estreando, o William, que já não é mais um estreante, mas vai estar competindo também com vocês. A gente vai ter um line-up só de brasileiros, né Alan? Vai ter um line-up grande de atletas brasileiros. Atletas brasileiros, open, que alguns vão estar estreando, outros já são mais experientes. E o Alan veio pra cá, faltando mais ou menos seis semanas, né? Seis semanas pra... Umas cinco, umas... Era no final da sexta semana, né? Isso, isso, isso. Faltando um pouco mais de cinco semanas pro campeonato, veio fazer os treinos dele aqui, veio ficar um pouco mais tranquilo aqui em Floripa, deixou um pouco as prioridades dele, né? O trabalho de lado e veio treinar aqui na nossa estrutura. Então, o Alan tá treinando comigo já faz aí quase um mês, né? Isso, quase um mês já. Quase um mês, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a experiência dele estar treinando aqui comigo, com o Felipe, nesse um mês aqui dentro. Tá sendo um pouco diferente, né? Óbvio. Ele... Mas tá sendo muito melhor, ele vem evoluindo muito. E hoje a gente vai treinar deltóide. É isso? Isso. A gente vai treinar deltóide. A gente tá treinando numa sequência de cinco treinos pra um de descanso. Então, ontem foi o nosso descanso, né? Então, agora a gente vai vir numa sequência de cinco treinos, né? Hoje é segunda-feira, o nosso próximo off vai ser no sábado. E... E fala um pouco, Alan, pra galera o que tu tá achando, qual é a tua experiência que tá treinando aqui com a gente? O que tu sentiu diferença? Como é que eu fiz pra ir respondendo? A galera quer saber, te conhecer um pouco mais sobre a tua história. Então, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Alan, sou atleta profissional da categoria Open. Eu ganhei no torneio atleta profissional ano passado, no campeonato Porto Rico, lá em Bahamas. E no dia seguinte eu subi no Pro, mas eu não considero como se fosse uma estreia no Pro. Tipo, eu não me preparei como um profissional, um atleta profissional pra tá subindo ali. Aqui, vindo pra cá, tendo essa liberdade de vir, poder me dedicar mais nos treinos e ficar mais focado, agora eu realmente me sinto como se estivesse me preparando como um atleta profissional. Então, pra mim tá sendo uma experiência fantástica. Eu tô vivendo um sonho, tá vendo? Tô vivendo aquilo que eu sonhei um dia pra minha vida. Pra poder treinar com o Edu, tá com faixa aí, ter o Cris como coach e tá me preparando pra um campeonato tão importante como esse. O que é que tu viu a diferença, Alan, dos teus treinos que tu fazia, pros treinos que a gente tá fazendo aqui? A diferença dos treinos é que, tipo, o volume de treino é um pouco maior, mas, tipo, não me deixa tão esgotado. O fato, tipo, eu saio do treino, eu sinto ainda que eu tenho pump, que eu tô cheio. É um treino bem diferente do que eu fazia. Os outros treinos que eu fazia devido à correria do dia a dia, de trampo, essas coisas, eu tinha que fazer um treino mais rápido, mais metabólico pra poder... Ele acabava esvaziando muito o físico e respondendo de uma forma diferente. O treino se ajustava à tua rotina, né? Agora é o contrário, a tua rotina se ajusta ao teu treino. Da outra galera da Max. Salve, galera. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Salve, faixas. Então, agora a tua rotina se adequa ao treino, né? Isso. Treino no primeiro lugar. Certa profissional é isso aí. Coloca o treino no primeiro lugar. E a minha coquetelira rosa tá aqui. E meu edge de sabor frutas vermelhas tá aqui. Eu vou preparar meu pré-treino, então. O Alan vai de Horus? Eu vou de Horus. Citrus, pra mim, o melhor sabor de Horus é o citrus. E eu uso a coquetelera laranjada pra não misturar a cadeira durante o treino. É isso aí. Eu boto um scoop e meio. Um meio que é quase outro scoop. Eu boto um só. Tá ótimo. E você não vai tomar, não, pra acompanhar? Não, senão não vai dar certo. Não vai comer muito. Volta em água. Olha, eu já não trouxe água o planejamento, ó. Tá vendo? Então, a minha tem gelinho, ó. Tá vendo? O planejamento. Não, você não pode cantar, senão a Globo te descobre e já vai virar cantor, já. A Globo vai me ligar e falar jovem. A Globo vai me ligar. A Globo vai me ligar. A Globo vai me ligar. E logo após o primeiro exercício. Vamos lá posterior, ó. A gente vai começar pelo posterior. Acho que mais importante. O exterior, depois lateral. Acho que ficou bom, né? Aquele jeito. Ficou, ficou. Por isso que eu coloquei o cabinho aqui, tá ligado? Acho que a gente ia iniciar aqui. É, a gente costuma variar um pouco. A gente normalmente inicia pela elevação lateral. Depois muda pra parte anterior do ombro, depois posterior. Mas agora a gente tá mais focado em iniciar pelo posterior. Tão vindo de trás pra frente aqui no ombro. Posso sentar? Você lá trouxe esse rapaz pra limpar os aparelhos aqui? Oi? Esse é um rapaz que a gente trouxe pra limpar os aparelhos. Mas você vê que ele esfrega tão bem que o resultado tá ficando maior aqui. Deu um puff? Deu um puff. Vou começar sem peso aqui. Trabalhar um pico de contração, vai. Travar um pouquinho aqui no final do movimento. A gente vai colocando, essa máquina é bem pesada. Vai com dois e meio, depois cinco. E aí só quem sabe onde vai parar. Eu vou dar um conteúdo técnico, pessoal. Simples. O pessoal tá olhando, tem essa máquina. Ah, não tenho essa máquina. Essa máquina a gente tem aqui em Floripa e tem lá no CT também. Pode ir lá. Não tem essa máquina. Ela articula um peso livre. Então você consegue fazer o mesmo movimento com halteres. Você vai ter o mesmo efeito dessa máquina. Ela tem um ângulo aqui que tá posicionando um peso livre. Então se você não tem a disposição, um maquinário desse você faz com um halteres aí deitado no banco. Ah, não tenho essa máquina. Clica no link abaixo, adquira já o cupom CORREER sem desconto. Vai ser inclusive essa daqui, autografada. Porque normalmente eu nunca vi esse aparelho. Essa daqui em específico tem lá no CT. Essa eu já vi só em três lugares. Aqui no CT em São Paulo e na John Arms em Curitiba. Onde o Vitor Lima treina lá. Tá bom né. Por baixo tá. Sozinho tá. Vai. Tá muito curto? Não. Tá jogando bem, lá atrás, fechando tudo, tá jogando forte, segurando bem, tá jogando forte, a sensação que o cara tem ali dentro é tipo, que o movimento tá curto, né, ele tá voltando rápido, né, ali longe parece que tá curto, de perto parece que tá longe, por isso que eu brinquei pra Alan, tá ligado, é Alan, tá, não é Alan, mas aqui a gente batizou ele de Haylan, Haylan, o Haylan eu achei mais, mais comercial, Haylan, Haylan, que vem daquela música lá, Haylan, 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 Olha o copyrightmbolo Gal . Nessa brincadeira foi 2.5, 2.7 e meio, tá, e agora vamos montar um Dash, um Dash, um Dash, um Dash, um Dash querido. O legal é que tu tá bem definido, aí aparece tipo o gel que ele já fica... Dá um bump, né? Dá um corte legal, né? A gente começou com esse exercício porque ele é legal, vira aí de lado. Ele dá esse acabamento aqui, ó, no ombro. Dá essa... Esse acabamento, essa borda, essa borda aqui, ó. Então é muito legal porque já junta com as costas. Não dá aquela impressão de ombro caído, sabe? Vem, só no final, vai. Quatro. Seis. Seis. Vamos buscar, bora. Oito. Duas e eu tiro, vai. Vai. Ok. Vai. Duas. 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 Tramas, tramas, tramas. Cinco. Vai. Vamos buscar. Seis. Dá o vinte, dá o vinte, vai. Sete. Beio mais. Dois. Nove. 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 Vai. Nove. Vamos seguir. Dez. Prora de afaste. Quatro. Vai. Develo. Isso. O Alan tá pela finalização com o Alan, então tá valendo a pena manter a intensidade alta. Vou ajudar um pouquinho mais, não ter que dropar a carga, volumar demais o treino. Trabalha mais intenso agora no final, mais pontual também. Me dá esse aspecto aí. Agora que essa marcação vai ficar engraçada, quer ver? A gente coloca essa marcação no final do movimento pra aumentar essa percepção. A gente fez isso em vários exercícios que vocês já devem acompanhar. Posterior de coxa, que aumenta bastante a percepção do atleta, colocando o final de movimento. Eu deixo até a mão solta, que aumenta o pico de contração também. Só que agora com o Alan vai ficar engraçado. Aí é o boneco do pôster. Sem parar embaixo, esse peso não precisa parar embaixo, tá? A graça desse peso é que a gente faz contínuo, né? Se for pra com esse peso ficar dando aquela paradinha embaixo, deixa pra respirar depois. Deixa eu fazer isso pra frente. Aqui pra frente agora vai ser. Então, o 20, a gente vai tentar contínuo o máximo que der e depois single, né? Fui lá. Acho que na idade. Quê isso? Tempo de luz. Fui lá. Trixão de luz. Trixão de luz. Fechão de luz. É a mão de luz. E... Uh! Uh! Mais ponta aí. Direto. Um. 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 Tá bom, vai. Um. Quatro. Em cima. Eiii... Um. Uh! Acabou o aquecimento. Começamos o aquecimento, agora a gente vai começar a contar, Sérgio. Esse é o nosso manguito. Pera, filho. Esse é o nosso manguito. É por isso que o cara cresce do equivalente a um mês treinando uma semana com eles. Isso aqui foi só o aquecimentozinho pra gente aquecer o manguito, pra começar o treino. Tudo isso que vocês viram. É que aqui a gente fala que a gente evolui um mês e uma semana. É a nossa filosofia. Foi mais ou menos isso que tá acontecendo, né? Foi. Contigo e comigo, hein? Não é só com um não. E até com o Felipe, né? Não é bom. Tô é muito bom, né? Um. Um, dois, três, quatro, 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 seis, vai, oito, cinco, cinco, seis, set, cinco, seis, set. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL É isso! O 17 é pesado! O 17? Porra, esse 17 ficou mais pesado que o 27! Porque ele veio depois, né? Ô! Assume, cara! Assume essa da careca! É sério, é sério! Assume, assume, irmão! Vai ter conserto aí! Não, não tem problema! A pergunta que não quer calar... Por que em Porto Rico tu não raspou teu cabelo, irmão? Em Porto Rico eu não raspou meu cabelo? Ó, a lateralzinha aqui! Esse cabelo de vovozinho! Não tinha ninguém pra rapar pra mim! Se eu rapar sozinho ia ficar falhado, tá ligado? Sério? Sério! Quem rapou as minhas costas e me ajudou foi o Boaz, mano! E ainda foi a maior função, não tinha ninguém pra me ajudar, tá ligado? Mano, eu com 18 já tava igual você tá agora! Com 18, mano! Seis anos na frente! Seis anos na frente! Tá maluco então! Você cresceu, tá maluco! O problema é que ele era desse jeito e tinha shape, né? Hashtag! Ô, Brunão! Eu acho que esse cabelo aí é melhor estar na hora de botar um shape, irmão! Eu vou! Hashtag assume, Bruninho! Vai ser a hashtag do... Assume a careca, Bruninho! Assume a careca que é melhor, mano! Bota o shape que daí a careca passa batido! Tá legal! Ninguém fala da careca! Eu sou a black vulture! So, me inôo pra, mano! Eu nunca etc. Eu não sei! Eu não sei! Eu nunca sei! Vista, bruninho! Yeah! Eu nunca sei! Mas é o que é! Por que é que é que é que é que é que é que é! Eu nunca sei! Eu nunca sei! Engas! Eu nunca sei! Eu nunca sei! Você tá treinando pesado, cara. A hora que eu saí, a gente saiu daqui, agora o desenvolvimento acabou, tá ligado? Porra. Tô aqui, ó. Mas tá bom, né? Diferente do que as pessoas fazem, que a gente vê por aí, né? Aqui a gente não treina contra o relógio. A gente entra na academia, a gente faz o que tem que fazer, independente se vai demorar uma, duas, três horas. Não importa. Ah, mas o treino vai demorar, vai catabolizar. Não existe isso. Se eu fizer um treino muito metabólico pro Alan, que tá com baixa energia, não é tão interessante. Então a gente prioriza a intensidade. Por outro lado, se chega um determinado ponto do treino, em que a performance começa a cair. Então a gente também cuida com essa curva de descida. Mas por isso que a gente não vai atropelando. A gente prioriza a intensidade e não vai atropelando uma série. A gente recupera, faz, recupera, faz. Então a luta não é contra o relógio, né? Então isso é importante também. Um treino de 40 minutos não significa que é mais eficiente do que um treino de uma hora, uma hora e vinte. Mesmo se for feito, mesmo quantidade de séries ou exercícios. Mais uma, mais uma, sem parar, sem parar. Mais cinco, mostrar quem manda. Vamos! 6, nice! Vai! 7, vai! 8, vai! 9, 20, porra! Mais! Uma! Bora! Duas! Quatro! Vai! Vai! Suave, suave! Balança, vai! Uma! Vai! Duas! Vamos! Três! Vai! Quatro! Vai! No trono! Sabe o que é isso daí? É que tem uns atletas que comentam aí com vocês, que já estão prontos pra sentar no trono. Como assim sentar no trono, irmão? O que tu acha? Até onde eu saiba eu ainda tô sentado nele. A não ser que alguém quiser sentar no meu colo. Até lá... São quantos olímpicos até lá? Oito. Nove com esse ano. Nove com esse ano. É. Vou trabalhar. Só tem uma diferença. Que esse ano eu vim pra ganhar. Vou trabalhar, né? Acompanha aí. Ou alguém duvida? Alguém duvida de alguma coisa? Ah, já duvidaram uma vez em 2018, né? Depois de dois anos fora da Olimpia, retornou. Então já provou que tinha que provar. A pergunta agora é quem tá junto. Quem tá junto com mais esse retorno? Comenta aí. Tu... Tu tá errado. Já duvidaram 2014. Já duvidaram 2016. Já duvidaram 2019. Pra te apoiar, né? Te apoiar são poucos. Vamos lá? Pra duvidar sempre vai ter. Pra isso que a gente tá aqui. Comenta aí. Um. Seis. Seis. Oito. Forte. Dez. Seis, cinco. Uma. Vai. Duas. Não vai parar, não vai parar, quatro, nunca parou, vamos, as cinco últimas agora, vai, uma, duas, vai, três, vai, quatro, cinco, é isso. Agora, duas, agora eu vou botar a mão, só agora, vai, três, vai, quatro, aquelas últimas cinco, é só uma, vai, duas, joga, duas, joga, três, joga, quatro, cinco, seis, dois, três, vai, bora, seis, dois, eu tô pedindo, dez, última série, vamos direto, vai, uma, duas, vai, três, vamos, quatro, aquelas cinco, Edu, aquelas cinco, bora, vai com a machina, vamos, uma, duas, três, quatro, É isso, me encerrando por aqui. Fechou, final do treino, esses são os quatro exercícios que a gente priorizou hoje, trabalhamos em toda a região deltóide, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, Deixem nos comentários aí, se você é o que acredita, ou se você é o que duvida, quem tá junto, dá um salve, e vocês que querem ver a avaliação do shape do Alan, fiquem ligados no próximo episódio, a gente vai estar mostrando com detalhes pra vocês, o rapaz tá insano, não percam, valeu galera, salve. Fiquem ligados no próximo episódio,